Bom dia Leandro, bom dia a todos. Foi um momento muito gratificante, onde nós trabalhamos todo o trimestre sobre esse projeto, é meu território mais consciente, e dessa forma, hoje, estamos realizando a culminância do projeto, onde abordamos, além dessa temática central da Secretaria de Educação, abordamos também os 17 objetivos da ODS, esse que enfatiza e aprimora ainda mais a importância de a gente preservar o nosso ambiente, o nosso meio ambiente. Pró, a gente percebe também a participação da comunidade presente nesse momento, a família, muito importante para estar também prestigiando a escola e também os seus filhos que estudam aqui na unidade. Isso é muito importante, é algo que eu enfatizo sempre, o quanto é importante nós trabalharmos junto com nossa comunidade escolar, e é muito válido essa presença assídua do nosso professor nesse projeto, de toda a comunidade escolar, da participação da Secretaria de Educação, da participação de todos os núcleos que agrega também a Secretaria de Educação. Ju, sai aí de uma nova experiência lá do Renato Medrado para vir para a escola Luiz Eduardo, como foi esse primeiro projeto, bateu também um friozinho na barriga, expectativa, ansiedade, para esse primeiro projeto aqui em frente, colégio Luiz Eduardo, nova experiência. Sem dúvida, Leandro, sem dúvida, foi um momento inicialmente temeroso, no entanto, com a participação de toda a equipe do Luiz Eduardo, principalmente enfatiza a presença dos nossos professores, a participação e esse apoio foi fundamental para que esse momento acontecesse de uma forma tão brilhante como se realizou. Muito bem, obrigado, Pro, Deus abençoe, parabéns pelo projeto, acompanho aqui na sala, cada apresentação, cada estande aqui, feito por alunos e professores, o trabalho, né, que é resultado de um trabalho arrudo de toda a equipe da rede. Sim, foi um resultado de um trabalho em conjunto, né, com os nossos alunos, a participação assídua dele e que fez esse momento se tornar tão especial como foi. Muito obrigada pela sua participação e pela sua presença neste momento aqui conosco, Leonardo. Bom dia, meu nome é Bianca e eu vou falar os trabalhos que eu fiz. Eu fiz uma tartaruga, né, do trabalho de, que dá tartaruga, eu fiz essa daqui. Do trabalho de porta-trecos, eu fiz esse daqui com minha amiga. E do trabalho do porquinho, eu fiz esse daqui. E foi um porquinho bem bonitinho. Esses daqui foram os mais bonitinhos. Foram bem bonitinhos. E também eu fiz um trem, que tá bem ali, ó, peraí, que eu vou mostrar pra você. Esse trem aqui, ó. Esse trem. Que eu vou pegar. Ele é grudado às linhas. Esse foi feito de que maneira? Fala aí pra gente. Ele foi grudado às linhas do rolo de papel higiênico, colocado um papelão aqui embaixo, e botou umas rodinhas de tampinha de garrafa. Foi esse daqui que eu fiz. Agora aqui, nossa coordenadora, Márcia, da Escola Luiz Eduardo Magalhães, vai falar aqui pra nós esse momento que a escola está realizando aqui, a combinância do projeto. Bom dia, Gris. Bom dia, Léo. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, né, mais um projeto. Um projeto é muito bonito, muito gratificante. aí trabalhando com os 17 ODS, né, e são os objetivos sustentáveis. Então, assim, eu agradeço muito, Léo, mais uma vez, né, por você estar aqui e falar que trabalho maravilhoso que foi desenvolvido aqui na escola. O empenho dos nossos colegas, o empenho dos nossos alunos, né, os visitantes que aqui estão passando, estão, assim, maravilhados com o que eles estão vendo. Então, eu só tenho a agradecer. Márcia, eu venho perguntando às pessoas, né, como é que está o andamento, a visita dos pais, da comunidade, para participar desse projeto. É, como eu terminei de falar, Léo, é assim, graças a Deus, a participação está sendo ótima. Mesmo um pouquinho chovendo, né, e a nossa clientela, a maior parte da zona rural, às vezes tem um pouquinho de dificuldade, mas, como você está vendo, está cheio de paz aqui. Então, é gratificante. Eu quero, Léo, é, agradecer o apoio da Secretaria de Educação, que, assim, que trabalho maravilhoso que toda a equipe vem fazendo. E, dentro da medida do possível, não, assim, nos deixou em falta de nada. Então, eu só tenho a agradecer a todos da CEMED, em especial ao nosso secretário, Cássio Lima, e ao nosso prefeito, Chocinho. Eu sou a Aparecida Vitória, sou da Escola Luiz Eduardo Magalhães, e sou do nono ano B. Nosso tema, esse ano, a escola ficou com os objetivos da ODS, que é o objetivo de desenvolvimento sustentável. Nossa sala ficou com água potável e saneamento básico, vida na terra e vida na água. Tudo isso se engloba em um só, porque um depende do outro. Ah, os animais, a vida na água e a vida na terra, depende da água potável. Nós, seres humanos, que também somos seres habitantes da terra, dependemos da água potável. E sem o saneamento básico, essa água não consegue, não vai ser limpa, não vai ser potável, vai ter alagamento, vai ter, entre muitas outras coisas, que podem afetar a nossa vida. Então, esse stand aqui foi feito com muito carinho com a gente, a gente investiu bastante tempo para deixar tudo o mais bonito, o melhor possível, e principalmente para conscientizar as pessoas, porque não importa, está tudo lindo, e as pessoas não terem consciência de que isso é importante para a nossa vida. Eu vou mostrar um pouco a vocês aqui sobre a água potável, que existe apenas 3% de água potável no planeta, 2% delas está congelada, e o outro 1% é muito pouco para a quantidade de habitante que tem no planeta. A gente fez alguns animais que usaram pneus, que seriam jogados fora, e muitos desses pneus poderiam cair dentro da água, poderiam ser jogados em rios, ou ir através de escoamento para poluir ainda mais as nossas águas. O saneamento básico é responsável pelo abastecimento de água da cidade, de um local, mas também é responsável pelo escoamento, pela drenagem. Se colocarmos lixo em lugares inadequados, e isso tapar o escoamento para fazer essa drenagem, as ruas serão alagadas, e muitas vezes a gente reclama dos outros, mas devemos assumir a nossa responsabilidade com isso. A vida na água é muito importante, porque muitos seres acabam sendo agredidos, abusados, ou usamos tudo isso para conseguir dinheiro acima de tudo, como acontece com as tartarugas, que pegam essas tartarugas pequenas, colocam na água, e isso acaba cortando um processo muito importante para a vida delas, e o Projeto Itamar fala sobre isso, o Projeto Itamar protege isso, preserva a natureza, preserva principalmente as tartarugas. A vida na Terra é tudo o que vive na Terra, tudo o que habita no planeta, porque muitas vezes acabamos por uma questão de estética, querendo um casaco de pele, ou uma bolsa de couro de cobra, e a gente esquece que sem esses seres, a gente também não sobrevive. Se o planeta não está apto para a vida deles, também não vai estar apto para a gente. A gente criou um espaço para trazer vocês um pouco mais para esse momento, trazer vocês para vocês sentirem como é a natureza, como é sentir os animais, porque são eles que a gente quer proteger, porque se conseguimos proteger eles, também vamos conseguir nos proteger. Conseguimos também alguns aquários para demonstração da vida marinha, que tem alguns pequenos peixes, betas, e algumas plantas como baronesa, que hoje em dia também é muito difícil de se encontrar, por questão da poluição, do desmatamento, de tudo que engloba essa história. Fizemos também uma maquete sobre uma barragem que rompeu, porque muitas vezes os grandes empresários acabam pensando apenas no lucro que eles teriam, e não no que pode afetar, porque essa água desse rio, que se encheu de lama por causa do rompimento da barragem, nunca mais vai poder ser usado. As pessoas podem ser alérgicas a isso. A vida que habitava nesse lugar nunca mais vai ser a mesma. Então, espero que tenha gostado e que se divirta aqui com a gente. Bom dia! Eu sou a Josane, né? Sou aluna da Pejai, e funcionária também, trabalho aqui, e também fiz essas artes, né? É uma pessoa maravilhosa, a professora Antônia Almeida, e a professora Noêmia, né? Que me fez essa homenagem tão linda desses trabalhos, gostei muito desses trabalhos, estou aprendendo, né? E agora vim trabalhar também, fazer as unhas, né? Pintando as unhas das meninas, e pra mim tá tudo bem, eu gostei bastante, e tô feliz. Mostra um pouco o que você fez, né? Aqui, ó, eu fiz isso aqui, ó, esse aqui foi o que fiz, aqui é um pezinho, né, que a gente coloca na porta, né? Esse aqui, fiz esse aqui também, esses arranjos, eu e minhas colegas de aulas, que a gente fez, né? E tudo bem, aqui também, ó, cada um, isso aqui, ó, diferente, né? Esse aqui, agarrou tudo, tá tudo agarradinho aqui, porque não pode tirar, né? Ó, a cestinha, tudo lindo, 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 maravilhoso. Esse daqui também, tá vendo? Eu amei, amei, eu gostei, tô aprendendo mais, né? Tô aprendendo mais. E é isso aí, né? Um bom dia, fica com Deus. Bom dia, meu nome é Bianca, e eu vou falar os trabalhos que eu fiz. Eu fiz uma tartaruga, né, do trabalho de, que dá tartaruga, eu fiz essa daqui. Do trabalho de porta-trecos, eu fiz esse daqui com minha amiga. E do trabalho do porquinho, eu fiz esse daqui. E foi um porquinho bem bonitinho. Esses daqui foram os mais bonitinhos. Foram bem bonitinhos. E também eu fiz um trem, que tá bem ali, ó. Peraí, que eu vou mostrar pra você. Esse trem aqui, ó. Esse trem. Então, eu vou pegar. Ele é grudado as linhas. Esse foi feito de que maneira? Fala aí pra gente. Ele foi grudado as linhas do rolo de papel higiênico, colocado um papelão aqui embaixo, e botou umas rodinhas de... tampinha de garrafa. Foi esse daqui que eu fiz. Bom dia, povo. A gente ficou, trabalhou aqui sobre a questão do tema do local para o global. E nossa sala, né, especificamente, ficamos com o EPJAY, que é a Educação de Jovens e Adultos, do sexto ano A, com o objetivo de pegar lixos, né, material reciclável, isso pra transformar, pra colorir, pra transformar, com artesanato, com brinquedos, e outras coisas que eles puderam decorar e fazer cada um o seu brinquedinho, o seu enfeite, um peso de porta, um trenzinho, um vai e vem, um peão, foram muitas coisas, né, e a gente conseguiu fazer com que eles, além de confeccionar, né, respeitar o meio ambiente, tomara que isso fique incutido na cabeça de cada pessoa, viu? Eu achei muito bonita aí essa logomarca aí na camisa de vocês, o que foi essa ideia aí? É da equipe, é o ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que o objetivo é que seja separado, cada um com carinho, pra poder reciclar e transformar esse lixo em tantas outras coisas que podem trazer uma fonte de renda pras famílias, né, decorar uma casa, ou fazer um móveis, como o puff, feito de garrafa pet, e outras coisas que a gente pode criar, e esse projeto veio para dar um estalo, né, a gente começar aí e ter mais esse respeito pelo lixo. Obrigado, bom projeto a vocês. Obrigada. Olá, bom dia, sou professor Manuel, trabalho aqui também no José Eduardo, sétima, oitava série, a sétima apresentou o tema, nosso olhar sobre a preservação das matas de São Felipe. Aqui fizemos um livro onde cada aluno apresentou a sua forma de ver a floresta, aí cada um fez seu desenho, fizemos uma viagem à mata ainda existente aqui em nosso município, então aqui na sala procurando reproduzir esse ambiente que visitamos, e aí para aumentar a conscientização do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais. Nós temos algumas plantas aqui, que foram colhidas e trazidas, serão devolvidas ao meio ambiente depois, bem como alguma ocorrência de nossa região, de algumas bromélias, algumas epífitas, e fizemos um trabalho bastante interessante onde os alunos participam, quer sejam aqueles deficientes que trabalham com, que também participam das aulas, quer sejam as outras pessoas todas, procurarem da sua forma contribuir. em tempo que agradeço as pessoas que participaram, que colaboraram a realização desse evento, tanto diretamente como indiretamente, principalmente desde aquelas pessoas que ajudou a transportar as plantas, aquelas que ajudou na organização, e aquelas também que está, no caso, Leo aqui, que está divulgando, é bastante importante esse trabalho, conscientização, socialização, e aproximando a educação, o ensino nas escolas do dia a dia, do seu cotidiano. Muito obrigado e até o próximo projeto. O projeto é muito importante para os alunos que eles aprendem muita coisa sobre, aqui mesmo nessa turma, mesmo do sétimo ano A, estamos trabalhando com agricultura familiar, que sustenta muitas famílias, sem precisar estar saindo para outros lugares, e mostrando o trabalho do pessoal da zona rural, que é muito importante, valorizar os produtos da zona rural, que faz parte da agricultura familiar. Também realizaram a minha visita na Feira Livre, conhecendo um pouco mais, muitos desses jovens não conhecem a vida do dia a dia do feirante, também conhecer um pouco como é o trabalho dele realizado e um pouco da nossa agricultura. É isso, inclusive nós levamos até eles para a Feira Livre, fazendo pesquisas, as coisas de preço, olhando as mercadorias, o que são vendidos na Feira Livre, e aí, tiramos foto, você pode ver aí que tem muitas fotos com eles aí, onde, importante. Valeu, professor, obrigado. Obrigado também. A gente tem aqui umas barracas, frutas, legumes, que são cultivados na roça, alguns para consumo, e outros para vender. Vocês visitaram também a Feira Livre? Sim, visitamos. E por que é isso? Foi legal, a gente conheceu lá, as coisas, as barracas, e um pouco da, da agricultura familiar. Meu nome é Ariel, tenho 12 anos, vai lá, tu agora. Meu nome é Isabela, tenho 12 anos, e o projeto que a gente está fazendo é sobre agricultura familiar, sobre animal, sobre esses bichos, sobre vegetal, verdura, falando sobre animais, falando sobre as coisas, como as coisas da roça, frutas, legumes, verduras, a gente trouxe isso, falando sobre as pessoas da roça, sobre tudo que tem na roça, nós trouxemos para a sala de aula, para fazer as coisas. E esse é o sustento do povo São Felipense? Sim, a maioria das pessoas deve da roça, então, nós trouxemos as coisas, como vocês puderem ver, a gente trouxeram barraca, e botaram as coisas, para mais. Bom dia, Léo, bom dia, pessoal que está nos assistindo, me chamo Jadiel, o Prazeres, o proprietário da Elétrica Recôncavo, empresa que já trabalha com energia solar há cinco anos aqui em São Felipe, e a gente está aqui hoje, prestigiando esses alunos que estão fazendo esse trabalho aqui, falando sobre energia limpa, energia renovável, e a gente trouxe aqui algum material, para que eles conheçam, vejam pessoalmente, que são acostumados muito bem em televisão, infelizmente, às vezes não tem acesso para ver ao vivo, ver pessoalmente, a gente tem luminárias, a gente trouxe aqui painéis fotovoltaicos para eles conhecerem, inversores, e quero agradecer também ao pessoal da Intelbras, que disponibilizou algum material, a nossa distribuidora Cunha, e desde já, parabenizando a professora que patrocinou esse momento para os alunos, a professora Zane, que foi lá, conversou com a gente, levou os alunos lá no nosso escritório, a gente bateu aquele papo bem saudável, aquele negócio bem interessante, as crianças sorriram, isso me faz feliz, né? Pois é, a gente está aqui, e você que quiser fazer também a sua usina de energia solar, pode contar com a gente, pode ligar para 759-880-694-65, falar com o Jadiel, ou também pode ligar para 999-060-961, e falar com o Itana ou Patrícia, desde já agradeço. A importância da energia solar hoje é muito grande, primeiro vamos falar em relação ao meio ambiente, é uma energia limpa, é uma energia sustentável, e sem contar a economia que traz ao nosso bolso. Hoje você é um cliente que gasta 500 reais, mil reais, dois mil reais de energia, eu costumo dizer que você está jogando o seu dinheiro fora, onde você pode fazer um investimento, que não é investimento alto, que infelizmente a maioria das pessoas pensam que isso é impossível ter na sua casa, ter na sua empresa, acham que é um investimento alto, e na verdade, é algo que ele, por si só, se paga, é como se a própria usina pagasse o investimento que você fez, é algo que você pode fazer um financiamento de 100%, você não precisa desemboçar, meter a mão no bolso, ou ir no banco, sacar um dinheiro para fazer um pagamento de uma usina dessa, você faz 100% financiado, e o valor das parcelas é mais ou menos aquele valor que você paga de energia, é coisa muito boa, coisa muito interessante. Bom dia, nós estamos aqui na escola Luiz Eduardo Magalhães, para mostrar o projeto sobre o valor da água. Esse projeto PIP, na escola de São Felipe, no Luiz Eduardo Magalhães, estamos usando já, é um projeto que, ao usar o PIP, pode limpar e higienizar o vaso sanitário, remover todos os maus, alterar a coloração e perfumar o ambiente, e evitando a desperdício da água. Só sabemos o valor da água depois que a fonte seca. Se nós usarmos, desperdiçarmos muito água, a água vai embora e nossos rios, nossos peixes, nossa natureza vai secar. E aqui tem, aqui tem, mostrando para vocês, como pode ser, o nosso planeta futuramente, e como está o nosso planeta hoje, senão o ambiente vai ficar, poluído, e vamos perder a beleza, o verde da nossa natureza. O uso de copos descartáveis, de forma consciente. O nosso objetivo aqui é mostrar o quanto é essencial nós termos nosso copo, o nosso vazio específico para a gente mesmo, porque isso vai fazer com que não precise estar toda hora desperdiçando água, lavando copos, e até mesmo usando copos descartáveis e jogando fora, que isso prejudica o meio ambiente. Então o objetivo é toque um copo, tenha uma atitude consciente, procura utilizar o mesmo copo ao longo do dia, se possível, traga seu copo ou garrafinha, assuma esse compromisso, o meio ambiente agradece. Esse é o nosso objetivo, mostrar o que você faz para preservar a água. Eu sou Jaciene, professora aqui de Luiz Eduardo, e o tema do Nuno A foi o ODS, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, o ODS 12, que vem falando sobre consumo e produção responsáveis, que tem a ver com reaproveitamento de materiais, que ao invés de se jogar esses materiais, esses resíduos na natureza para prejudicar o ambiente, eles podem ser reaproveitados, reutilizados, como aqui é o caso do sabão. Então, Dona Vanilda, que por acaso é minha mãe, ela ensinou os alunos como se faz o sabão, reutilizando óleo, óleo saturado, e fazendo, no final, aqui está a produção, de como fica. E, de qualquer forma, também reaproveita os vasos de margarina, aquelas embalagens de margarina, para colocar o sabão. Então, ela explicou para os alunos do Nuno A matutino, como se faz o reaproveitamento desse óleo, ao invés de se jogar na natureza. O outro tema também dessa turma, foi porque os alunos já foram embora, foi a ação global contra a mudança do clima, que é o Objetivo 13, o ODS 13, tem a ver com o que se faz para que mude as ações que são feitas para ajudar na questão climática do Brasil e também de São Felipe. E aí, o que foi que nós fizemos? Nós levamos esses alunos para a Serra da Copioba, onde o nosso guia Jorge Rosa explicou aos alunos a questão da serra, a importância da serra, a questão ambiental da preservação da nossa Serra da Copioba e também a questão do reflorestamento. E aí, nisso, ele levou uma muda de flamboyant e uma das alunas do Nuno A matutino, Maria Eduarda Oliveira, plantou esse flamboyant. para que os alunos tenham a consciência que temos que preservar nossas matas, principalmente nós que estamos aqui em São Felipe, a importância de preservar a nossa Serra da Copioba, porque as árvores são, como se diz, o pulmão do mundo. Então, precisamos preservar. E o tema também tem a ver com a questão do, em vez de jogar roupas fora, brinquedos fora, fazer a doação. Então, no nosso cantinho ali, leve para quem precisa, tinha brinquedos, brinquedos que foram doados, roupas que foram doadas, e os próprios alunos já levaram os brinquedos que estavam ali expostos para alguém que precise. Porque nada de jogar fora, o que se reaproveita tem que ser reutilizado de alguma forma para não prejudicar o ambiente. E aqui temos os cartazes das pesquisas que os alunos fizeram. Fizeram também maquetes para simbolizar o ambiente verde, como devem ser nossas matas, nossas florestas, nossos rios, todos preservados, para evitar a questão dessa mudança climática que está prejudicando, é seca em uma cidade, é alagamentos em outra, como podem ser vistos ali nos cartazes. Temos até a cidade de Nazaré por conta da chuva, a Conceição do Almeida por conta da chuva, São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades aqui do interior também por conta da seca. Então, tudo isso tem a ver com a questão climática. Então, nós, enquanto educadores, precisamos trabalhar com os nossos alunos para que eles tenham consciência ambiental e protejam o nosso ambiente. Obrigada. Muito bem, estamos aqui com a nossa querida diretora Inês da Escola Francisco de Assis Guedes e para nós, esse momento que a escola está realizando a culminança do projeto. Bom dia, Pro. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que acompanham esse blog. É uma satisfação imensa, Léo, te receber aqui mais uma vez para abrilhantar aqui nossos eventos. E hoje é um dia festivo, um dia em que estamos aproximando aqui o aniversário da nossa querida São Felipe, com 143 anos, de muito avanço. E hoje estamos aqui fazendo a culminança do projeto Meu Território Mais Consciente. Onde foram explanados todo o conteúdo, o contexto em sala de aula e hoje os alunos puderam confeccionar junto com as famílias objetos, reciclando. E foram feitas também pesquisas juntamente com as famílias para estarmos conscientizando a todos sobre essa importância de estarmos preservando e cuidando do nosso meio ambiente, que afinal vivemos nele e precisamos estarmos conscientes e conscientizando também as pessoas, Léo. A Prodnei sempre vem realizando, não só hoje, mas sempre realizando esse trabalho de conscientização com os alunos, levando eles para conhecer um pouco a importância de cuidar do meio ambiente. Falei, Prodnei, esse trabalho, essa parceria que existe também com a senhora e com a comunidade familiar. É isso, Léo. Não trabalhamos sozinhas, não trabalhamos sozinhas, sozinhas, nem sozinhas, sempre contamos com a parceria, agora mesmo, o Jorge Rosa, aqui, sempre dá apoio a gente no São Felipe Verde, vem fazendo trabalho juntamente conosco, as parcerias também, Léo, da Conselharia de Educação, da pessoa de Cássio Lima e toda a sua equipe, os nossos funcionários, que trabalhamos juntos para realizarmos esses eventos, sempre satisfatórios, é uma grande parceria, não trabalhamos sozinhas, os professores, família que sempre está nos apoiando, e aí tudo isso, e tudo bonito, para que nós estejamos, estarmos oferecendo uma educação de qualidade a todos os alunos. Muito obrigado, Pró, parabéns pelo evento. Muito obrigado, Léo, voto sempre, a gente que agradece a sua presença aqui. Olá, bom dia, meu nome é Eloá, a escola Francisco Guedes é muito legal, e eu achei muito interessante, porque ensina muitas coisas para a gente, que tem coisas que a gente não sabe, mas na escola ensina, então isso ensina muito as crianças, principalmente os adultos, ensina a preservar o meio ambiente, cuidar da natureza e não desmatar, não matar todas as árvores, porque tem gente que corta, mata tudo, e a gente tem que aprender a preservar e deixar ela viver, crescer, porque sem as árvores a gente não vai respirar, então a gente tem que cuidar do meio ambiente. Olá, meu nome é Maria Luiz, eu sou aluna, aqui faz uns 5 anos que eu estou aqui na escola, e a diretora sempre traz um tema diferente aqui para a gente poder entender, e eu acho isso muito interessante, porque além da gente saber de mais coisas, a gente também acrescenta na nossa vida, na nossa rotina. E esse tema agora ajudou a gente a aprender mais sobre o meio ambiente, preservar a natureza e plantar mais árvores para a gente poder entender que a gente também pode cuidar da natureza como os adultos fazem, que se a gente não puder cuidar da natureza, acaba acontecendo o acrescimento global, que acontece quando as pessoas cortam árvores e acaba desmatando o meio ambiente. Muito bem, estamos agora com a nossa diretora da escola aqui, Maria dos Anjos, da comunidade do Terrão, nossa querida Ilma, falar para nós desse momento que a escola realiza a culminância do projeto. Bom dia, querida. Bom dia, Léo, bom dia a todos. Esse projeto, desde sua temática, foi muito importante para a nossa escola. Então, assim, foi um momento muito especial para nossos alunos que puderam fazer a sua arte e nesse momento estar aqui compartilhando para que toda a comunidade fique ciente da questão da reciclagem que nós utilizamos bastante, o reutilizar. Então, assim, foi um projeto muito significativo para a nossa escola. Professora, e como foi aqui a questão da visita dos pais, a comunidade em si, que a gente responde? Olha, apesar do dia, né, que é um dia de muita chuva, a gente quer desonamorar, as pessoas têm uma certa dificuldade de vir, mas graças a Deus nós temos um quantitativo significativo de pais aqui hoje para prestigiar os nossos alunos com suas apresentações e as suas produções. Obrigado, Provo, parabéns pelo evento e toda a comunidade também escolar pela realização. Por nada, nós que agradecemos, a Escola Maria dos Anjos fica muito feliz com esse momento, nós agradecemos ao nosso secretário que nos deu total apoio para que tudo isso acontecesse, né? Então, assim, a nossa cidade, ela é maravilhosa, está completando 143 anos de emancipação política, nós estamos muito felizes e desejamos os parabéns a São Felipe. Bom dia, bom dia, meus caros amigos do site São Felipe News, é com imensa alegria que nós estamos aqui hoje com a culminância do nosso projeto que se, nós durante três meses, né, fizemos trabalho com os alunos para eles já terem noção de sustentabilidade e reaproveitamento, né, para assim, no futuro ou já de agora, eles terem esse cuidado com o meio ambiente, né, também reaproveitar as coisas que podem ser reaproveitadas e não descartando de forma indevida, né, então nós estamos aqui hoje, é um momento de muita alegria para nós da escola, é, estarmos todos aqui reunidos também com a nossa comunidade, a comunidade dos vizinhos para juntos nós fazermos essa nossa culminância, está sendo muito gratificante e maravilhoso, obrigado a todos pela presença. Bom dia, bom dia, bom dia às redes sociais, Léo, é como disse a Pró, é muita alegria a gente terminar, né, um projeto que na verdade não é bem terminar, mas dar continuidade, né, porque o reaproveitamento temos que fazer todos os dias, essa coleta seletiva é todos os dias, reciclar todo o material, reciclar os alimentos para que haja um futuro consciente e o nosso planeta não fique tão maltratado, né, o planeta hoje pede socorro por causa, né, do ser humano que não tem uma consciência, né, de poder reaproveitar aquilo que não deve ir para o lixo, mas deve ainda ser reaproveitado em forma de um outro objeto e manusear para que ele seja reaproveitado. Bom dia, a nossa comunidade foi realizada hoje, né, para estar expondo o trabalho dos nossos alunos, a produção deles juntamente com os professores e enfatizar o aniversário da cidade e a sustentabilidade, que é a pauta, né, que precisa ser tratada com muita dedicação e que a gente venha ter responsabilidade com a produção dos nossos lixos e isso tudo foi relatado para os nossos alunos através da produção deles juntamente com os professores aqui na escola. E como foi a participação da comunidade aqui presente nesse momento? Foi legal, a gente teve um problema com relação à chuva, né, que a gente não pode mandar no tempo aí, a locomoção foi um pouco complicada, mas ainda assim tivemos sim pais que vieram prestigiar, né, tanto as apresentações que tiveram, que aconteceram aqui na frente, quanto os estandes que foram montados aqui dentro da escola. Muito bem, quero agradecer à diretora aqui, a Adriely, por sair da entrevista e deixar espaço de ações finais para ir dar agradecimento à sua equipe também. Eu quero agradecer à minha equipe, né, que, graças a Deus, está lado a lado comigo, abraça todas as causas que a gente vem comprando aqui dentro da escola, veste a camisa de fato, está aqui até altas horas da noite fazendo tudo acontecer, tudo quando é necessário que eu posso contar, eu tenho certeza que a minha equipe eu posso contar com ela e faz as coisas tudo com muita dedicação e carinho, que o resultado é esse daqui que vocês vão estar acompanhando. Vamos agora acompanhar aqui também a coordenadora pedagógica da escola, Islânia Andrade, vai falar para nós esse momento aqui realizado da combinância. Bom dia, querida. Bom dia, Léo, bom dia a todos do blog, né, hoje, no momento da nossa combinância, expomos aqui na escola a produção dos nossos alunos, né, que foi realizado durante o período do primeiro trimestre, desenvolvendo a proposta pedagógica, né, novos olhares, novas aprendizagens, plantar sustentabilidade para acolher um futuro mais consciente, com o sub-tema o meu território mais consciente. Nossa escola enfatizou a sustentabilidade, coleta seletiva e os 5Rs, e, diante desses temas, nós trabalhamos com materiais recicláveis, onde cada turma pôde, né, transformar o que era lixo em objetos de decoração, brinquedos e materiais, né, que foram reciclados. Nós expomos aqui a produção dos nossos alunos, onde todos participaram das oficinas. As oficinas foram também mediadas pelos professores e por convidados, né, dos professores, pessoas que tinham habilidade, né, para manusear esses materiais. E, diante disso, eu quero agradecer, né, e parabenizar a toda a equipe, tanto dos professores quanto dos funcionários da escola, pelo empenho que tiveram nesse projeto para que saísse assim. Tudo lindo. E, também, quero desejar a São Felipe parabéns, né, pelos seus 143 anos de emancipação política. Obrigada.